Boa tarde, pessoal. Beleza? Bom dia, boa tarde. Mais uma vez, vou testar a caverna do Lambaric. Chegamos aqui na Casa do Turzão, junto à Peppa. O irmão Francisco vem de moto também, ó. Vamos mudar de transporte agora, nós vamos de carro. Para a caverna não parei, viu? Daqui a pouco nós chegamos lá. Se Deus quiser. Beleza? Um abração aí. Tchau. Um abraço aqui. Acabando de chegar. Como sempre aqui. Pessoal, acabando de chegar. Opa! Está cheio. Olha aí, pessoal. Está cheio hoje. Não desce esse morro aqui. Vamos ver como vai estar lá embaixo. Obrigado, pessoal. Vocês estão aí ainda assistindo esse vídeo. Nós vamos fazer uma pescaria aqui na Caverna do Lambarim. Lá embaixo. Lá embaixo lá. Beleza? Fica ligadinho aí. Existe até o final que hoje eu acho que vai ter na varinha. Se quando eu falo, nunca tem. Aí hoje vai de novo. Descer aqui. Descer aqui o morro. Oi, irmão. Daquele dia quando eu coloquei o primeiro passo ali, o meu joelho coisou. Hoje não tem nem como. Já está coisado meus joelhos. Ai, Jesus. Vamos. Vamos. Irmão, dá para levar aí? Descer esse morro aqui. Ah, vamos lá. O caminho não está... Carregado aí. O caminho não está aqui. O caminho não está aqui. O caminho não está aqui. Tchau. Beleza pessoal, vamos começar a pescaria. Hoje tem água, naquele dia estava fechada com porta. Achei com porta com balança. E hoje está aberto. Olha o tanto de água que tem. Aqui, olha. Ali, olha. Aquela pedra ali, ali na pedra, estava vazio, estava sentado ali. Vontade. Olha aí. Está puxando? Está puxando? Pira para o corpo? Com o arroz? Está puxando? Fechando a Data 3x. Fua. Alan. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. Amém. E é isso aí pessoal, essa foi mais uma pescaria. E começou a chover aqui, até que nós ia ficar mais um pouquinho. Olha o irmão Francisco ali. Olha o tamanho desse lambariho aqui. Olha o tamanho desse lambariho. Olha o tamanho desse lambariho. Para mais de pau né irmão. Também olha quem pegou, olha a camisa do homem aqui. Lambarizeiro sim senhor. Aqui ó. Não, mostra aqui dentro. Não. Isso aí é o seu? É. Aí ó. Olha. Aí irmão, foi bom hein. Graças a Deus. Beleza pessoal? Começou a chover né. Aí nós vamos embora porque senão não vai morar sentar no banco do carro lá não vai dar certo. Beleza? Tinha um pessoal aqui que eu acho que é isso que não. Com certeza. Acho que não. O que falou é o meu nome Alex. Viu? Valeu aí. Obrigado aí pela força. Tá? Quando for assim vocês me veem aí sempre dá um grito aí. Porque às vezes eu não escuto direito. Né irmão? Eu não escuto direito. Mas obrigado aí viu. Comente aí. Deixe seu comentário. E foi mais uma pesca aí. Gostosa. Maravilhosa aqui. Graças a Deus né. Passei um perrengue hoje aí. Cai da moto aí. Mas nada muito grave. Beleza pessoal? Obrigadão aí viu. Fica aí com essa maravilhosa paisagem aí. Coisa linda. Ó. Tá muito claro ali. Pra cá tá bonito hein. Olha. Nossa. Aí sim. Falou. Até a próxima. Que Deus abençoe a cada um. Que... Tá inscrito no meu canal. Que Deus. Venha sempre nos guardar. Proteger sempre. Ó. É isso aí. Pra que... O que irmão? O japonês deve ter pegado uns dois quilos. O japonês. O japonês. Que aquela técnica dele lá viu. Pegou. Era isso mesmo. Mais ou menos uns dois quilos. Pra mim é... É diferente da... A modalidade dele de pescar. Mas é isso aí. O que vale é estar... Pescando. Cada um peça do seu jeito. Beleza? Obrigado. Que Deus abençoe. Até a próxima. Olha aí pessoal. O meu. Eu ia esquecendo pra te mostrar. Isso aqui é o meu. Olha aí. Já dá um frito. Já dá um frito. Eita cara. É assim. Já dá um frito. Ó pessoal. Eu ia esquecer de mostrar aqui ó. Vou pegar aqui. Ó. Aê. Cadê o do João? Mostra aí João. Eu tô na garrafa. Tô na garrafa. Tô na garrafa. Olha o tanto. Aí sim. Beleza. Falou. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.